Oiê! Amanhã eu vou pra Europa e vou montar a minha mala junto com vocês pra minha viagem internacional. É um tipo de vídeo muito legal pra quem tem uma viagem internacional e quer montar a mala junto pra não esquecer nada, pra entender como eu organizo os looks e etc. Eu sou influenciadora digital, então eu organizo muitos looks, mas de um modo inteligente, assim, que eu consiga levar looks que se complementam e ainda assim eu impactar nas produções, tá? Então tem esse fator diferente. Caso você não seja blogueira, talvez você não precise da quantidade de diferença de looks. Ou você pode ter quantos looks se você quiser, ainda que você não seja blogueira, porque, né, fazer viagem, não fazer os cliques, não tem graça. Mas, basicamente, eu organizei um papelzinho, ó, com todos os meus dias. São 12 dias em terra e 14 dias viajando, mais ou menos, né? Então eu considerei... Ah, não, perdão. São 13 dias em terra e 15 dias viajando no total, porque é um dia pra ir e um dia pra voltar. Eu tinha esquecido do dia primeiro. Então eu já sei exatamente aonde eu vou, em qual cidade eu estarei, e aí eu já monto os looks pensando nisso e esses looks se conversam. E aí é isso, eu tô no meio de uma zona nesse instante, porque eu já coloquei todas as roupas aqui. Vou mostrar pra vocês, peraí. Esse aqui é o meu escritório e tá uma baguncinha, gente. Deixa eu acender a luz aqui. Eu vou organizar todas essas roupas agora. Eu já fotografei a maioria delas, mas tinha algumas que ainda não tinha. Chego, porque eu levo muita marca junto comigo também. Vou levar Jorge Bischoff, vou levar Uno, Noitré, açúcar moreno, me leva logo. Vou levar várias marcas. E aí... Ah, eu vou levar Cris Trajano também, que é tudo. E aí algumas peças ainda estavam em produção, porque eu vou levar alguns previews. Então agora eu vou fotografar o resto das fotos dos looks que eu ainda não tinha fotografado. Por quê? Eu deixo tudo fotografadinho, bonitinho. Aí eu coloco numa pastinha no drive, assim. Look um tal lugar. Look dois tal lugar. De acordo com cada foto, eu legendo qual é o look. Pra eu chegar lá tranquila e só me trocar. Não preciso ficar pensando em looks. Entende? E aí é uma dica muito legal. Você fotografar os seus looks e já saber o que você vai vestir. Assim, você não perde tempo com o look. E aproveita sua viagem ao máximo. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Lência Secato. Já se inscreve, deixa o seu like. Comenta aqui pra qual lugar você quer viajar ou você vai viajar. Eu acho que é essa terceira mala que eu faço aqui no canal, né? Das minhas viagens internacionais. Eu já tenho uma certa experiência, mas sempre é como se fosse novo, assim. Porque cada vez a gente é uma pessoa, né? A gente tá vivendo uma fase, tá no mood, tá numa estação diferente. Então dessa vez a gente vai pegar a primavera, o que pra mim é inverno. Porque eu moro no Espírito Santo e é bem quente aqui. Então lá fora tá uns 12 graus. Então pra mim é muito frio. Então pra mim é inverno, sabe? E vai ter um lugar que a gente vai que tá nevando, inclusive. Então assim, socorro Deus! Mas vai dar tudo certo, bora fotografar os looks e arrumar a mala. Olha que legal, isso daqui é uma bainha instantânea. O foco dessa câmera não é bom, sabia? Jesus amado, que missão pra focar. Duas horas pra focar. Sabe aquela calça que você tem que ela é um pouco, com a barra um pouco maior? Mas você gosta de usar com salto, porém na viagem você não vai usar salto, né amiga? Então você vai usar tênis, bota, coturno e etc. Daí pra você não precisar fazer a bainha definitiva, você pode colocar essa fita que as meninas que me indicaram lá no meu Instagram. Se funciona ou não, vamos descobrir juntas nessa viagem, mas eu vou testar. Olha, João vai me ajudar. Ele vai me ajudar a marcar a barra? Pode marcar, João. Aí a gente vai tentar botar o negócio, a fita, pra ver se funciona. Pode ser mais baixo um pouco. Mais baixo, mas isso sim. Acho que tá bom. Porque vai o tênis, né? Então. Ah, não, eu te ensinei errado. Não é aqui. Aí bota assim, ó. Aonde vai ser, tá vendo? Gente, a gente é péssimo no negócio de costura. Cuidado se eu furar. Ai! Ai, como? Furou? Uhum. Achei que você tava zoando. Não, eu fui direto na minha mão. Aí bota um atrás também. Aí tem que ficar igual, eu acho. Ah, porque é dividido. É, porque tem uma fenda. Será que isso vai dar certo? Eu acho que vai. Vai fazendo igual com as cotas ali, já colocou o trem na boca. Até eu esgolir esse trem. Ateliê João Vitor Esfalci. Bom, aí a gente vai pegar a fitinha. Parece pouca, né? Mas eu acho que dá. Eu não sei não se nossa medição aqui tá de milhões. O problema é essa fenda, tá vendo? Ó. Não sei se vai dar certo. Não sei nem o que fazer, pra ser bem sincero. Para dentro. Vire para o lado avesso. Vire para o lado avesso? Tem que virar do avesso. Ah, e passe com o ferro quente pra marcar a bainha. Não, então pera lá. Mas você vai marcar, você vai pegar a mão de correr, né? Ó, eu acho que tá retinho. Agora tá. Agora tá. Tirei a fridelinha de casa. Ai, meu Deus, esse eu botei de trás pra frente. Não, só pode que isso. Produto, corte a fita em tiros da manéria de água, não... Aham. Vainha. Aí, ó. Passe com o ferro bem quente, pressionando por alguns segundos na parte de dentro e em seguida na parte de fora. Caso o brilhante fazia a vainha para o senhor repasse, passe somente do lado de dentro. Vai, vai. Só vai. Tá comando, tá comando. Ó, agora é que são elas. Tá assim, meio morro ainda. Vou virar do avesso. Meu Deus, tô nervosa. Ó, eu vou botar no pé. Ah! Real. Real. Cuidado na hora de virar, que tá quente ainda. João. Olha isso aqui. Gente, não precisa ir a virar. Olha isso. Gente, nota 10 é nota dó. Nota 10 por enquanto, né? Mas eu acho que a gente deveria dar um pontinho por desencargo. Gente, olha aqui. Tá filmando? Olha isso aqui. Deu muito certo. Eu acho que essa ficou mais comprida que essa. Ó. Quem vai perceber? Mas ninguém percebe, não. Bom, deu super certo a princípio. Conto pra vocês no decorrer da viagem. lá no Instagram. Se vai soltar ou não. Vamos ver o vácuo. Vou te ensinar. Olha, gente. Tem esses saquinhos a vácuo. Comprei tudo na Amazon ou no Mercado Livre. Daí a gente pegou as principais coisas que são mais grosseiras, assim. Colocamos tudo aqui pra testar se vai dar certo, né, irmão? Frideleno, o que que tá fazendo o seu... A sua batatinha dentro da mala da mamãe? Olha, por enquanto, a mala tá ficando assim. Eu coloquei algumas peças deitadas. Do lado de cá. Do lado de cá. Minha frida sai franática. E esses daqui são as coisas que eu já mostrei, né? Que ficaram a vácuo, tá vendo? Ainda tem esse espaço. Aqui também dá mais coisa. Essa mala tem extensor, né? Mas é sempre interessante cuidar pra não passar o peso de 23 quilos. A gente comprou uma balancinha de mala pra poder medir. Mas eu botei tudo aberto, tá vendo? Eu achei que ficou mais interessante. Uma vez que tem coisas grossas. Então, por enquanto, tá assim. Gente, essa é a 20, 30 vezes, 40, 500 vezes que a gente abre esse saco a vaca. Porque esse casaco aqui não tem como não ir no saco a vaca. Porque olha isso, ele ficou astronauta, sabe? Ela pega assim o casaco. Olha, olha como que eles... Mas olha aqui a evolução da mala. Já temos um lado fechado com todos, quase todos os buquinhos. Porque alguns vão levar a mala de mão comigo. Porque se extraviar a minha mala aqui de despacho, eu tenho dois dias com looks garantidos. Minha cara da peste, né? Horrível. Horrível. E Frida querendo entrar na mala. Eu vou junto. Eu vou no capô. Resultado final do dia 1. Paramos no vácuo. E essa parte aqui já é preenchida com os lookinhos. Aí, essa daqui é a minha mala de mão. Que eu vou levar três looks. Porque, ah, vamos supor que a mala seja extraviada. Demora alguns dias pra chegar, né? E ainda que... Que aconteça alguma coisa a mais. Tipo, sei lá, não chegou. Eu já tenho uns duquinhos também. Ainda tem tempo de se planejar. Então, esses duquinhos aqui são SOS. Aí ainda tem essa parte toda. Aquela partezinha ali. Vai dar tudo certo. Amanhã a gente continua. João está animadíssimo. Uhul! Vinte e quatro horas se passaram. Desde ontem. Ué! Mota aí. Ó. Tudo bem? Bom? Vinte e quatro horas se passaram desde ontem. E finalmente temos o quê? Uma zona ainda maior. Gente, que confusão. E eu achando que a minha mala estava pronta. Até minha mãe chegar com 700 mil roupas. E bagunçar mais ainda. Que caos que está isso lá. Faltam quantas horas para a gente ir para o aeroporto? Pouquíssimas. Minha... Seis. Faltam seis horas para a gente ir para o aeroporto. Não. Seis horas é agora. Sete, oito, nove, dez, horas, meia noite. Faltam sete horas para a gente ir para o aeroporto. E está isso aqui, ó. Tudo pronto. Meu Deus do céu. Bom, a mala de despacho de 23 quilos ficou assim. Tudo isso aqui é roupa. Está do jeitinho que estava ontem. Então não mudei nada. Isso aqui são as... As... Os casacos que são mais pesados. Então a gente colocou num papel a vácuo. E aqui tem babyliss, chapinha, óculos de sol, acessórios, mais o que... Meus cintos. Está tudo meio zoado ainda, né? Porque vai ficar assim mesmo. Aqui tem um tripézinho de celular e ficou basicamente isso. Os meus sapatos eu vou colocar na mala do Marcos que está basicamente vazia. E aí se a mala for vazia, é muito perigoso estragar. Porque quando eles despacham na esteira, eles vão jogando uma mala em cima da outra, né? Se você tem a mala vazia, vai o peso em cima dela e estraga. Então eu vou colocar algumas coisas na dele, mas é que caberia tranquilamente outras coisas. Está vendo? Vou mostrar minha mala de mão. Aqui vai comigo no avião. E também a mochila, para vocês verem como ficou. E eu acho que eu já falei tudo o que tem aqui dentro, né? Não tem nada demais. Basicamente roupa, cinto, babyliss, chapinha, meia, calcinha. Ah, eu queria mostrar para vocês aonde eu coloco as minhas calcinhas. Só que eu já enfurnei aqui embaixo. Mas eu tenho um recipiente que é transparente. Aí tem calcinhas limpas, do outro lado calcinhas sujas. É muito bom. Porque você vai usando e vai mudando o recipiente. É tão antigo, sério. Eu acho que de todas as malas que eu já arrumei aqui no canal, esse negócio de calcinha está aqui. Ele é maravilhoso. Olha essa necessaire aqui. Tem várias coisas de banho, tipo shampoo, condicionador, leave-in. E aí eu coloco tudo dentro de sacolinha. Sacolinha mesmo, sabe? Tipo de congelados. Porque vaza tudo, gente, no avião. Não sei se é a pressão, não sei o quê. Mas meio que explode, assim. Vaza tudo. E aqui está uma mistura de coisas aleatórias. Que eu também preciso despachar. É isso aqui, que é da minha linha de maquiagem. Passa do tamanho da mala de mão. Então eu tenho que despachar. Eu estou levando um negócio de medir, saturação, etc. Um mini estilete. Que é sempre necessário. E meus acessórios e alguns cintos de correntaria. Essa daqui é minha mochila. Sim, eu vou com uma mala para despachar. Uma mala de mão. E uma mochila, tá? Você tem direito a isso. E aí aqui tem várias coisas essenciais. As minhas maquiagens. Na verdade, eu nem sei o que é isso mais. Ah, tá. Nossa, isso aqui é muito legal. Vou mostrar. Isso daqui é um monte de miniatura. De coisa de skincare. Porque a gente vai ficar muito tempo fazendo escala. Aí quando a gente entrar no voo, a gente vai tirar a nossa maquiagem. Minha mãe, né? Vamos fazer tipo um skincarezinho. Vamos passar hidratante, etc. Eu sei que remédio. Vou até botar umas coisas da minha mãe. Óleo essencial para ansiedade. Para dormir. Curativo. O que mais? Vitamina C. Tem miniaturas de perfume. Eu não estou levando nenhum perfume tamanho grande. Só miniaturas. Porque lá eu vou comprar. Vitamina C para passar no rosto. Tem um monte de coisa aqui. Desodorante, creme. Nem sei quantos e-mails tem. Ah, 55 gramas. Tá tranquilo. E botei na sacolinha, ó. O que pode vazar. Aí aqui vai ficar meu Macbook. Tem um livro. Uma cadernetinha. Que eu tenho alguns compromissos que eu preciso saber as datas. Tipo, pagar contas, sabe? Uma tola de rosto que eu amo também levar no avião. Minha fonte. Tem duas calcinhas aqui. Porque tenho medo da minha mala extravear. Eu fico sem calcinha. Aí aqui tem máscara para usar no avião. Porque eu acho bom. Não está mais obrigatório. Tem negócio de... De caça-palavras, assim, ó. Para passar o tempo. Fone. Gloss. Balinha. Essas coisas. Essa daqui é a minha mala de mão de rodinha, né? Sem ser a mochila, óbvio. Aí eu coloquei uma muda de roupa para ficar no avião. Lá dentro do avião uma calça de moletom e uma blusa. Eu gosto de ficar bem confortável. Vou ficar com uma meia também e um chinelo. Isso aqui é tudo equipamento de gravação, tá? Câmera, microfone, essas coisas. Isso aqui é uma lista... Aquela lista dos meus looks, para eu lembrar. Aqui tem duas paletas, né? Que não cabem na minha mochila. Óculos. Isso aqui é um topinho. Eu odeio ficar de sutiã. Então, quando eu entrar no avião, eu vou colocar esse topinho. Isso aqui é o nosso negócio da aliança. A caixinha da aliança. Que eu estou levando porque a gente vai fazer ensaio de novo. E aí vai ficar legal. Isso aqui é um adaptador de tomada. Carregador. J.B.L. Isso aqui é um cobertor, praticamente, tá? É tipo um cachecol, só que cobertor. Que vai que está muito frio no voo. Aí aqui tem as minhas maquiagens. Tudo abaixo de 100ml. É a minha base. Essa base é Forever Skin Glow. Skin Glow da Dior. Não gosto tanto. Tem resenha dela aqui. Não compraria novamente, tá? Enfim, tudo isso pra gente poder fazer make também. Depois, quando a gente estiver chegando no destino final. Que, inclusive, comentem aqui pra onde eu vou. Essa aqui é minha escova. Ela é diferente, ó. De cabelo, porque eu tenho mega hair. E isso aqui são mudas de roupa. Por quê? Vamos supor que a minha mala seja extraviada. Tá vendo? Eu tenho, sei lá, três dias de looks aqui certos. Que aí não tem problema. É o tempo suficiente da mala chegar. Mas isso não vai acontecer. Porque eu também vou colocar um rastreadorzinho. E é isso. Deixa eu mostrar o rastreador. Pera. Essa dica aqui é muito boa. Eu comprei plástico filme. Pera aí que tá escuro. Deixa eu acertar a luz. Pronto. Agora sim. Ó, isso aqui é plástico filme. E a gente passa em volta da mala que vai ser despachada. Aí você não precisa pagar 120 reais pra enrolar a sua mala. E esse aqui é o rastreador. Tá vendo? AirTag. Não tá focando. Porque essa câmera é uma benção pra focar. Mas é um rastreador que você coloca na mala e acompanha onde ela tá através do celular. Nem sei como funciona, tá? Mas me falaram que é só tirar do plástico e colocar na mala que tá tudo certo. Já já eu faço isso. Ah, eu vou levar essa bolsinha comigo também, ó. Transversalzinha. Aí aqui tem meu passaporte. Tem... Tem um monte de moeda de euro que eu tenho na minha última viagem. Olha só o tanto de moeda que sobrou. Foi em 2019 que sobrou euro. Aí eu tô levando. Meu porta-cartão com os meus cartões. Tem tudo aqui. E... Ai. É isso. E isso aqui, ó. É a nossa balancinha pra não pagar excesso de bagagem. Isso aqui é muito importante. Sério. Tem, ó. Você pesa a sua mala e tá tudo certo. Não vai passar dos 23 quilos. Tanto na ida quanto na volta. Bom dia, sua cidade. Já estamos no aeroporto. Todas as malas aqui. Muito bom. Vou mostrar pra vocês como ficou. Olha, são uma, duas, três malas de 23 quilos. Aí tem a minha pequenininha. Tem a de mamãe, que é essa daqui pequenininha. A de Marcos. A minha mochila. Mas tá todo mundo aqui. Os amigos já chegaram também. Oi. Só esperando, né? Falo que a gente tem que chegar três horas antes. Porém, não tem ninguém aqui. Ficaremos aguardando esse embarque. Já estamos na fila. Todo mundo com suas malinhas. O embarque começa agora. Então a gente despacha. Não tenho certeza se a gente pega lá no destino final. Ou se a gente precisa pegar na nossa conexão, que é São Paulo. Colocando todas as bagagens agora. Aí pesa uma por uma, né? Vai com Deus, minha filha. Oi, gente. Update das malas, dos bous e etc. Nós estamos aqui em São Paulo. Na sala VIP do meu cartão de crédito. Já estamos aqui há muitas horas. Todo mundo aqui sentado. Já comemos, enfim. E aí deu tudo certo com as nossas malas. A mala vai direto para o destino final. Graças a Deus. Porque, nossa, só de pensar em tirar todas aquelas malas e despachar de novo já me dá uma preguiça. Mas é isso. Nosso voo é às 5 da tarde. E nos vemos no destino final. Para onde a gente vai? Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Bora lá para o Instagram que eu vou mostrar tudo em tempo real. Espero ter mostrado para vocês um pouquinho de como está a minha mala. Um beijo. Tchau.